Os preços estabilizaram em alta para a decepção do motorista. Tem que ficar procurando onde está com desconto maior, porque realmente está bem complicado, deixou o tanque do carro hoje. A Damiane passou uma temporada fora de Goiânia e quando voltou levou um susto. Abasteci a 5,69 e voltei, está mais de 6 reais. É assustador. Muito caro. A gasolina em muitos postos de Goiânia chega a custar 6 reais e 37 centavos. O etanol anda passando dos 4 reais e 60 centavos. A aplicativa é a bola da vez, a gente procurar, sempre acha um descontinho. De acordo com o monitoramento mensal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o valor médio nacional do litro do etanol passou de 3 reais e 54 centavos para 4 reais e 36 centavos. Um aumento de 23% em apenas 4 meses. A gasolina também segue a elevação. De fevereiro a junho, o combustível passou de 5 reais e 12 centavos para 5 reais e 69 centavos. O equivalente a 9%. E isso lembrando na média nacional. Em Goiânia, como mostramos, o preço é ainda maior. O presidente do sindicato fala sobre o motivo desse aumento. Como nós temos hoje o real muito desvalorizado em relação ao dólar, que é a moeda usada no mercado internacional, tem feito com que esses produtos tenham ficado muito mais caros aqui para o consumidor brasileiro. E a Petrobras usa o cotação do petróleo e a questão do dólar. E esses dois itens têm tido elevados aumentos durante este ano. Nem mesmo o período da safra da cana-de-açúcar, que começou em abril deste ano, conseguiu derrubar o preço do etanol. Pelo contrário, teve aumento. O medo é que com a chegada da entre safra no final do ano, o reajuste seja ainda maior. Há um ano, no auge da crise da pandemia, o motorista viu o preço do combustível despencar. Se compararmos o valor do etanol em maio de 2020 e em junho deste ano, o reajuste foi de 59%. Já a gasolina teve aumento nesse mesmo período de 38%. A diminuição de veículos nas ruas e o preço do petróleo na época foram alguns dos fatores que contribuíram para os postos baratearem o combustível. Desse período, ficou apenas a saudade de pagar um preço justo, por algo que tanta gente depende. Inclusive para trabalhar, como é o caso dos motoristas por aplicativo. O motorista de aplicativo está ganhando no máximo 20 centavos por quilômetro rodado. E dependendo da distância até o passageiro, ele realmente não compensa. Então é onde está cancelando. Sem falar a redução do número de motorista, o tempo de espera está maior. E com o cancelamento, então, as pessoas acostumaram num sistema que estava funcionando muito bem. E hoje estão reclamando que o preço aumentou e a qualidade realmente caiu.